O debate, na verdade, continua a ser interessante. Este debate é daqueles que se impõem, principalmente por causa do contexto que nós atravessamos hoje, no nosso próprio país. Estamos em fase, praticamente, de preparação para as próximas eleições e o jornalismo de profissões que desempenham um papel fundamental na divulgação daqueles que são os planos, que são os objetivos e que são as promessas que os partidos políticos podem fazer. Portanto, relar para um jornalismo mais plural, responsável, acima de tudo, é, na verdade, um grande ganho que poder apresentar para o país. Bem, o debate foi muito interessante, eu pude entender algumas questões no que toca na comunicação social. Resumidamente, temos que entender que nós temos uma comunicação centralizada. debateu-se na forma de que fosse mais, né, fosse mais alargado, principalmente para o próprio cidadão, enfim. É, eu achei o debate interessante que poderia ser repetido mais vezes em diferentes instituições escolares, principalmente, né, universidades e o instituto do ensino online. A situação do atual pacote da comunicação social em aprovação na Assembleia Nacional leva-nos a muitas discussões, na verdade, porque a partir deste momento começamos a perceber que houve uma, mudaram-se os paradigmas daqueles que, daqueles, que, daqueles, que deviam ser para, 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 para o processo, ou seja, para o pacote, o pacote legislativo. Nós temos hoje uma, uma lei de imprensa totalmente diferente da anterior, em vez de ser melhorada anterior, na verdade, mudou-se. Então, há toda a necessidade de, começamos a rever aqueles artigos, aqueles, aqueles artigos que lesam a, que lesam o direito da boa informação, né, o exercício do bom jornalismo. Portanto, é um desafio, é um desafio e acho que esses encontros são, são, são sempre bons e até porque saiu daqui uma recomendação, que é encontrarmos formas de que as pessoas percebam sobre a importância do jornalismo e não só da própria liberdade de expressão como um direito humano. Então, a imprensa, ou o direito da imprensa, ou a lei da imprensa vai representar um papel muito grande também naquela que é a intenção de tornar-se cada vez mais livre a expressão para todos os angolanos. A liberdade de expressão é, na verdade, um dos elementos, é um dos ícones que contribui significativamente para o desenvolvimento do país. E como se não bastasse também para a consolidação da democracia. Quando tocou-se na questão jornalística, ainda tem que se aumentar algumas emissoras, tipo rádios humanitárias, né, enfim, é por ali. Já fez a leitura do novo pacote legislativo sobre a comunicação social? Já, já. Isso veio para mutilar mais não só o jornalista, como o próprio cidadão em si. Acho que a parte que mais me chama a atenção é sobre a questão deste novo pacote, né, que vem propriamente na discussão dos direitos, né, à publicação de informações de mídia. Isto é, dizendo, mais a respeito do trabalho do jornalismo.